Falar de empreendedorismo de fato não é para qualquer um, ainda mais quando falamos de empreendedorismo para empreendedores, falar de protagonismo para protagonistas, falar de desenvolvimento local no evento de uma instituição que é sinônimo de desenvolvimento local. Eu agradeço bastante a Adel para o José D'Antes, esse apoio que eles me dão, além de eu fazer parte, que é meu empreendedorismo na condição, eu faço parte da rede de jovens, eu faço parte do P&G, e isso me fortaleceu muito como jovens. A Adel, ela existe para fazer a diferença na vida dos jovens, para criar oportunidade para esses atores e atrizes sociais que anseiam por oportunidade. E a Adel é um patrimônio do Estado do Ceará, é um patrimônio da juventude. O propósito dela é apostar na criatividade, apostar na vocação dessas pessoas. Hoje aqui, essa feira, a gente pode ver os resultados, pode ver jovens protagonistas, jovens empreendedores fazendo seus negócios, mudando a vida da sua família e a sua própria vida, a partir da geração de renda e da melhoria da qualidade de vida. Música Participar de uma feira como essa, estar conhecendo uma feira como essa, é um prazer imenso, na verdade, e até, digamos assim, com uma pontinha de orgulho meu, posso dizer, em ver que a CSP tem apoiado e incentivado ações como essa, né? Ainda mais em parceria com a Adel, que é uma agência de desenvolvimento tão bem conceituada e tão bem instalada aqui na região, que são de filhos da região que voltaram para tentar estimular o desenvolvimento, para tentar fortalecer quem é do campo. E a CSP, enquanto parceira de um dos projetos da Adel, realmente fez também com que a própria CSP conhecesse um pouquinho mais a região, entendesse a dinâmica realmente da comunidade que está aqui vivendo e também contribuísse com mais oportunidade para esse desenvolvimento. Então, poder somar nas ações da Adel, as ações de desenvolvimento da CSP, realmente é um motivo para a gente de grande felicidade. Essa feira, na verdade, é uma fulminância, ou então é uma pequena amostra daquilo que Adel vem fazendo ao longo desses 10 anos, no território do Cucuru e Aracatia Sul. Nesses 10 anos, Adel vem estimulando jovens e agricultores a desenvolver suas capacidades para que esses jovens e agricultores possam permanecer aqui na região com qualidade de vida, com condições de colocar suas vidas sem precisar ir para os centros urbanos. Então, essa feira, além de ela mostrar aquilo que os jovens empreendedores já estão fazendo, é um momento também de a gente celebrar esses 10 anos da Adel, mas também uma grande oportunidade de a gente influenciar uma nova geração de jovens a também encampar essa campanha da Adel que a gente começou, que é dar uma nova cara para o setão. Música 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 Música